Aplausos 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 A gente está sempre aqui. Parabéns. Muito obrigado. Em primeiro lugar, de facto, palavras de agradecimento. Palavras deste investimento para o simbolo que a Câmara e o Sr. Presidente, e nós, nos disponibilizamos para fazer este investimento durante o momento todo, e estamos precisamente a esta piscina, em mais de 35 anos, provavelmente, e, portanto, ela, de lá para cá, não se preocupou com aquela obra. Era um problema que era um problema legal, nós tínhamos de cumprir a lei, nós estávamos de cumprir a lei, e, portanto, foi lançado desafio. Nem procurou bem durante este ano e meio, porque a piscina via ter sido construída em 6 meses, já lá há 18, ou perto disso. Mas, para onde chegarmos, já voltaram, e as primeiras palavras de agradecimento vão para os funcionários da Câmara. Os funcionários da Câmara, que é desenhada e projetada por arquiteto Miguel, que é o arquiteto, que é o engenheiro, de maneira que eu já falava, que é decedicado na fiscalização e no acompanhamento desta obra, e, portanto, também em nome, em meu nome pessoal e em nome do município Cré, que também, como se passava pelas obras, teve uma palavra que apreço a eles. Uma palavra que apreço também é aos funcionários da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara, mas aqueles que a querem utilizar. Mas bem, quando nós estamos na política e estamos perseguidos por nós, esta é uma obra desejada, uma obra que alguns já por cá passaram, e viram a obra, e já me deram os parabéns, de facto, a obra não é uma grande obra, mas é uma obra que se merecia, é uma obra que está bonita, está aerosa, está, portanto, no fundo, funcional para ser utilizada, e por isso, foi um bem, de facto, os forços financeiros do município do tempo, porém, porém, pelo menos por enquanto, vamos ver, estamos ainda a preparar uma candidatura, quem sabe, se não podermos integrá-la aí numa candidatura, podemos, também virá-se, receberá algum dinheiro, o resto da infraestrutura, então, inicialmente, isso não foi assim, no município estamos a falar entre 250 e 270 euros de expirante. para o ano, temos que completar este trabalho, que não está completo, não está terminado, este bolo é a entrada, provavelmente, não é ao que farem grandes alterações, daí se colocam na zona de atendimento, e criaram-se na zona de precifos, mas se os possam deixar as suas coisas, quando vai para a piscina, mas, que é os gestiários, os balneários dos homens e das mulheres, obviamente, têm de sofrer alterações, e, seguramente, para o ano, teremos também, tem que ter de um lado, que é de outro, porque isto é muito mais fácil, é muito menos doloroso, portanto, isto económico, teremos condições, porque, pela daqui a um ano, seguramente, temos também, duradas as instalações dos balneários, quer nasceres, quer nasceres, portanto, é um pouco isto, quem anda na política é para trabalhar, estamos aqui, fazemos obras, estamos inaugurados na Fórmula 5, escorrenta, sem grandes perigunças, e, portanto, é isso. Portanto, é muito importante. Obrigado. Obrigado. a todos e a todos que também fizeram parte do passado, da construção de um conjunto de objetos, de um conjunto de atividades, e queria também que começamos hoje, este dia, com a maior relação da recuperação da piscina de Sinti. é, de facto, um orgulho, porque este trabalho também é fruto do empenho, neste caso, aqui no livro, também foi ele, de facto, este grande impulsionador desta obra, desde o primeiro momento que ele se empunhou em que esta obra fosse uma realidade, que fosse trabalho inaugurado este ano, em que, de facto, muitas das organizações que tivemos no passado tinham aberto com lojas novas, com suas imóveis, e a grande aposta, de facto, deste dispositivo foi a requalificação de espaços, a requalificação de, primeiro, as páginas de Facebook, de todos os lados, aparecia com o problema da estação, foi recuperada a estação, depois, a seguir, foi porque se inaugurou, em primeiro lugar, ali, a piscina que causou, foi, de facto, inaugurada, há dois anos, também foi dentro do seu ministro, com a sua construção nova também, com grande investimento, e depois, progressivamente, estamos hoje a inaugurar a recuperação desta piscina. Muito e muitos anos passaram, muitos anos, muita gente reclamava, nos diferentes fóruns, desde eventos sociais, desde cafés, desde campanhas eleitorais, passaram a vista daquilo que decidia fazer, e deveria-se fazer, está aqui. Por isso é como, como dizia, por esse primeiro lugar, agradecer ao Lido, pelo seu empenho, pela sua educação, e também, juntamente com, pela pressão que teve, os técnicos, neste caso, o Sr. Miguel, que estava ao lugar, o Quinteto Miguel, porque ele também se empenhou a fazer um trabalho, dentro dos valores também, que lhe foram atribuídos, para eu poder gastar este projeto, que foi gasto, e foi muito gasto, dentro desta circunstância, que está aqui, no óbvio, portanto, não podemos ir mais longe, porque, de facto, nesta fase, ter a obra preparada, para iniciar, neste verão, extremamente complicado, como eu já disse, também, a questão dos longares, a questão da toda, o arranjo, não só do barco, todo este arranjo que é preciso fazer, é preciso fazer numa segunda fase, também, para repensar um bocadinho, e também, digamos, em função do dinheiro, e anóstico, a fazer opções, temos que fazer opções todos os dias, mas, de facto, a planificação está aí, está à vista, está à mostra, e o arquiteto, de facto, fez este grande trabalho, também, de projetar, dentro dos valores, que foram atribuídos, ainda, um bocadinho mais além, na execução deste, deste projeto. Em segundo lugar, também, agradecer a nós, ao Engenheiro Mandir, de facto, que também, se empenhou, para que, pudesse abrir, no prazo, que fosse, coincidido, também, com esta data, do dia, da Vila, e que, me parece, extremamente importante, também, este empenho, que ele fez. Claro, dos funcionários, que estão aqui em sentido, dos funcionários, que se empenharam, para que isto fosse uma realidade. Por isso, eu penso, que este é um objetivo, do Instituto, de facto, recuperar património, tentar, dentro de tudo que temos dado, digamos, esta visibilidade, muito realizada, em este contexto, também, que temos. Também disse, no dia 10 de julho, claramente, o primeiro foco, foi recuperar as finanças, e dentro da recuperação, tentámos encontrar aqui, soluções, para edifícios, para novas obras, para novos projetos, e, neste sentido, estamos a caminhar, para que, quando terminamos este ciclo, de ciclo de 12 anos, nós possamos olhar para trás, eu dizia isto, à professora Ressal, há uns anos, em 1910, quando lhe dizia, que tínhamos um programa para cumprir, temos que cumprir, efetivamente, e se conseguimos cumprir, 60, 70, 80, 90%, é o nosso objetivo. Não sabemos, de facto, que esta avaliação, é feita no final, porque, vamos construir, isso é um projeto político, também construção, e espero que, no ciclo político, também, que nós ainda temos, nestes 3 anos, conseguir, tentar, fazer, digamos, o máximo possível, dentro de todos os propósitos, para os candidatos, e é por isso que estamos aqui. Por isso, é trabalhar para o povo, trabalhar pelo povo, e por todos, que é isso que nos permite. A minha coisa, muitas vezes, fazer muitas obras, e olhar, por momentos de público, virando, e muito, por outros lados. De facto, às vezes, o nome, não é tão importante, mas é importante, o empenho, que nós damos às coisas, que o empenho, todo isto, que tem dado, para fazer coisas, pouco, mas bem, e indo, construindo a pouco. O que fazemos, é cada vez menos, temos que nos dividir, de uma forma possível, dentro de um contexto, local, regional, construído. Por isso, é isso que estamos a fazer aqui, mais uma vez, quero agradecer a todos, a vossa presença, nós somos muitos, somos os que estamos, e para nós, estamos aqui hoje, na verdade, com orgulhosos, também, os cemineiros, e por, a gente, o Conselho Miranda, também, agradeça, e valorize, de facto, este investimento, que é feito, se pretende que sirva, não só aos cemineiros, mas também, pelo Conselho, que é para isso, também, investimos, na cada vez. Muito obrigado, por nome do município, pela vossa presença, e espero que seja aqui, digamos, um benefício, de todos e de todas as pessoas, também, falar bem, o que isto está a ver, nesta perspectiva. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.